E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo para você hoje no canal. E no vídeo de hoje, vamos continuar a expansão do nosso zoológico aquático. Aqui a gente tá vendo a área do jacaré. É bem legal essa área, né? Eu sei que eu já falei que eu ia fazer uma área de apresentação aqui, né? Pra eles falarem do jacaré, até pra que esse povo que tá na ponte saiam da ponte e venham andar mais aqui pra dentro da ilha, tá? Porque eles só vêm aqui na ilha pra comer, esses gordinhos, ó. Eles adoram vir aqui pra comer, só. Mas pra andar mais aqui pro fundo, eles não vêm muito não, tá? E ali no fundo, a gente tem o nosso último habitat que eu fiz, né? Que é o habitat das focas, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa nova. Tá vendo essa buraqueira que eu fiz aqui no fundo? É, ó, peraí. Haha, você já sabe o que é, né? Quem tá acompanhando a série desde o começo já sabe o que é isso aqui. Ó, vou mostrar de cima. Calma. Tenha paciência. Olha só, hein? É uma buraqueira, meu. É uma buraqueira, você já vai ver o que é. Calma aí. Ó, vamos colocar o negócio aqui? Aí. Olha só. Olha só que eu consegui fazer, hein? O vidro transparente. Tá vendo que aqui ele tá opaco na água, né? Aqui nas focas, ó. Tá vendo? Ele fica opaco, né? Então, eu já vou explicar o porquê que isso acontece também, tá? Aqui é o seguinte, ó. Consegui fazer o vidro 100% transparente e daí eu já vou colocar água pra gente testar se funciona, hein? Ó. Ó. Tá vendo? É uns túneis, umas cavernas loucas ali dentro desse lago, ó. Do lugar onde vai ficar um lago, hein? Ih, agora vamos colocar água pra você ver se vai funcionar ou não, né? Vamos torcer aí. Pera aí. Deixa eu tirar a interface. Ah, meu Deus. Tomara que funcione. Tô preocupado agora, hein? Vamos vir bem aqui na bordinha, ó. E vamos colocar, ó. Aqui não dá. Eu queria tanto conseguir colocar nessa altura, mas aí eu tenho que rebaixar muito as bordas. Vai. Ah, meu Deus. Não vai dar certo. Vai. Deve pra ir mais alto. Aqui vai. Eu tô muito feliz que deu certo, cara. Olha só. Olha só aqui de cima. Então, aqui vai ter árvore aqui no meio e tal. E vai ter gelo, né? Porque você sabe que aqui vai ser o habitat dos pinguins. Aqui vai ser o habitat dos pinguins. Isso mesmo. E olha só como que ficou transparente o vidro, hein? Deu certo. A minha engenhoca aqui que eu inventei, cara. Na verdade, eu vi uns tutorial na internet mesmo, tá? Aqui é o seguinte, ó. Pra deixar ele transparente assim, ó. Tá vendo? Tá com água ali dentro, ó. Tá vendo? E ele tá transparente. Por que que isso aconteceu? Porque é asa da terra, ó. Tá vendo? O vidro, ele não tá encostando na água. A água não tá encostando no vidro, ó. Tá vendo? A água tá encostando na terra. Quer ver, ó. Tá vendo aqui? Ela não encosta no vidro. Então, o vidro fica assim. Agora, se ele tiver assim, ó. Encostando no vidro direto, sem água. Ela fica opaca, viu? Então, é só você fazer desse jeito aqui que eu fiz. Inclusive, eu vou ter que fazer aqui pra cima, ó. Tá vendo? Aqui. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tá encostando no vidro, ó. Tá vendo a água? Aqui é o vidro, ó. Então, daí ela fica opaca no vidro, ó. O vidro fica opaco, né? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que só puxar, tirar a água, né? Das ariranha aqui. Puxar a terra um pouquinho pro lado. Pra água pegar na terra, em vez de pegar no vidro. Aí vai ficar bonitão. E aqui eu vou fazer o esquema também. Aqui eu vou pegar. Vou passar a terra aqui tudo por cima, ó. Nesse vão que tem aqui, ó. Tá vendo? E daí depois eu coloco, tipo, uma lajezinha. Pra disfarçar, né? E daí vai ficar transparentão. Vai dar pra ver as focas lá do outro lado. Dá pra ver as lá do outro lado, lá do lago, tá? Então, beleza. Nossa, eu tô muito feliz que eu consegui fazer isso, tá? Foi muito trabalho fazer isso aqui, tá? Foi muito trabalhoso fazer mesmo. Deixa eu dar um pausa aqui, porque senão pode acontecer algum problema enquanto eu tô explicando tudo. E aqui vai ser, então, o nosso Habitat dos Pinguins. Agora é o seguinte. O que eu quero fazer é o seguinte. O túnel. A gente lá na live, lá do meu aniversário. Lembra que eu sofri um monte tentando fazer o túnel, né? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assistirá nunca mais. Porque perde as lives, né? Ó. É, por isso que eu falo. Passa lá no jogandomuito.com.br que você vai cair no meu canal de lives. E se inscreve lá pra seguir, tá bom? Dá sub lá. Ó. Eu vou fazer, então, o túnel, tá? Vamos fazer o túnel. Como é que é? Vamos ver se vai rolar, né? Eu, pelo que eu tava dando uma... Estudado aí. Eu acho que vai rolar, hein? Ah, peraí. Só deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro desse lago. Vamos atravessar a parede aqui. Pra você ver como é que tá ali, ó. Se não, né? Eu vou começar a fazer e você não vai entender. Ó. Aqui é dentro do lago, ó. Então, ele tem essas cavernas loucas que eu inventei aqui. Então, vai ter pinguinzada nadando por dentro de tudo isso aqui, cara. Ó. E as pessoas vão passar por dentro disso aqui, tá? Também. Junto com os pinguins. Não nadando, né? Pelo amor de Deus. Pô. Mas ia ser legal se desse pra nadar com os pinguins, hein? Pensa que sonho, cara. Ó. Então, eu vou fazer o caminho aqui, ó. Os visitantes andarem mais até aqui no fundo do parque, entendeu? E daí, depois, eu vou pegar essa... Esse caminho de cima, tá? E vou fazer eles virem pra cá. Pra eles andarem aqui pelo meio. Eu não sei se as pessoas podem andar com os pinguins. Teve gente que me falou na live que dá. Se der certo eles andarem junto com os pinguins, vai ser lindo. Mas se não der, tudo bem. A gente faz eles andarem em volta só aqui, ó. Tá? Ó. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer isso aqui. Primeira coisa que você tem que ver é vir aqui nas engrenagenzinhas, né? No caminho. E daí, marcar tunelamento, beleza? Aí, você vai pegar a rua que você quer. No caso, eu peguei a que eu tô usando, né? Que é o caminho aquático. Já que esse aqui é o parque aquático, né? E vou fazer assim. Aí, eu crio uma. Beleza? Aí, eu posso apertar J pra ir pra baixo, né? Duas vezes fazer uma escada. Ou eu posso apertar U pra ir pra cima, né? Ó. Eu posso ir pra cima ou pra baixo. Tanto que eu quiser. Tá? Então, vamos descer. E vamos fazer um assim, tá? Que ele vai descer a quantidade que eu fiz de profundidade. E daí, volta ao normal, ó. Ele tá reto agora, tá? Agora, vamos fazer... Deixa eu ver aqui. Ele já tá dentro do lago? Ainda não. Agora, ele vai ficar, ó. Beleza? Deixa eu colocar aqui na... Aí, beleza? Ó. Agora, estamos dentro do lago. Só que é o seguinte. Vamos descer aqui. Eu vou rebaixar esse... Essa aqui tá muito baixo, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui nessa entrada. Ficou feia mesmo ali, né? Mas, é, beleza. Isso é detalhe. Agora, vamos continuar expandindo. Só que, antes de eu expandir, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou ter que fazer aqui de cima, ó. Aqui a gente tá dentro do lago já, ó. Tá vendo? É... Aqui que vai ficar, né? A parte de vidro em volta. E daí, eu vou fazer ele vir só até aqui, tá? Vai ser tipo um saguão de vidro, tá? Uma sala de vidro gigante. Tá? Então, vamos ver se vai rolar a minha ideia, né? Eu nunca tentei fazer assim. Na verdade, eu nunca tentei fazer nada de vidro por baixo da água, né? Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou estar fazendo isso. Mas, vamos torcer pra dar tudo certo, tá? Olha só como que ficou, hein? Só que agora... Ó, vou dar uma explicada pra vocês aqui, antes. Vai ser esse saguão aqui. E aqui vai ficar tudo de vidro, ó. Se for um pouquinho pra baixo, pra cima, quer dizer, ele vira a água de novo, né? Ó. Então, essa parte aqui, ó. Mais ou menos até aqui, onde tem essa marca. Eu vou fazer como se fosse um muro, tá? E daí, o telhado que eu vou fazer mais de vidro. Por quê? Porque ele tá acima do... Tá muito afundo, aliás. Do leito do rio. Eu não consigo fazer mais abaixo, tá? Eu vou ter que dar uma disfarçada aqui com pedras. Com pedras. Isso mesmo. Vou fazer com pedras, tá? Pra ficar mais bonito, né? Porque senão vai ficar muito estranho, gente. Vai ficar muito estranho. Porque é muito difícil acertar nessa altura, tá? Acertar nessa altura aqui. Não dá. Ele não deixa, tá? Tem que ir ajustando da altura que deu. Tá? Então daí, o telhado vai ser de vidro. Que agora é a parte que eu vou fazer. E eu disse que eu ia fazer pra lá, assim, né? Pra eles irem mais lá pro outro lado, ali. Pra parte de vidro aqui, ó. Só que eu não vou fazer, porque senão... Vai ficar muito exagerado de grande. E já vai começar a ficar feio. Vai ter um lago com gente dentro. E pouco pinguim, entendeu? Então vamos... Vamos fazer esse... Fechar essa parte aqui agora. Eu fiz dois testes, tá? Eu peguei esse de vidro. Tá? Só que daí, né? O vidro, ele não vai esconder essa coisa feia que tem aqui atrás. Porque como é um glitch do jogo. Tá um bugzinho. Ele dá essas bugadas fortes, ó. Tá vendo? Né? Então tem que ser uma coisa que esconda. Eu vou fazer essas pedras. E depois eu vou colocar o vidro por cima, tá? Ou seja, vai ter vidro só na cobertura. Só na parte de cima. E ainda assim, ó... Vai dar pra ver os pinguim lá, tá? Essa daqui... Só pra explicar aí pra quem eu... Né? Pra quem quiser fazer. Eu usei essa daqui, ó. Tá? Vidraça retângulo. 4 por 4, tá? Vamos ver como vai ficar. Se vai dar pra ver bem os bichos depois que a gente colocar os pinguim aí, né? Terminei o túnel. Terminei o túnel. Finalmente. Vamos lá ver. Como é que tá ele, hein? Vamos lá. Ó. Então descendo aqui, já dá pra ver o telhado, né? Ó, esse aqui é aquele telhado que eu usei, que se chama vidraça, tá? Ele... Ele fica um pouco mais opaco. É óbvio do que quando a gente tá... Né? É... Tipo... Sem vidro nenhum, que nem vocês viram antes. Mas, pelo menos, dá a sensação de vidro. E não é tão opaco que nem o vidro lá da barreira, né? Quando tá colocado errado, entre aspas, né? Que nem o da foca ali, ó. Tá vendo? E também um pouco é por causa da luz do sol que vem lá de cima do lago, tá? Ó, então o que que eu fiz, ó? Eu fiz tudo com essa pedra aqui em volta, tá? E daí eu fiz a parte de cima com esse vidro. Pensa num suador pra fazer isso aqui, é. Fazer essa galeria gigante aqui. E tomara que encha de gente, que eles não vêm até aqui, ó. Porque tem uns engraçadinhos que vêm aqui, ó. E fica aqui. Tem medo de ir lá pra dentro. Parece que vai desmoronar o negócio na cabeça deles, tá? O teto de vidro deles vai cair lá sobre a cabeça deles. Tá, então... Olha só que legal, hein, que ficou. Olha ali. Mostra até o reflexo do sol atravessando o vidro, meu. Olha, é muito bonito que fica. Então, quando os pinguins começarem a se tacar por essas... Como que fala? Essas cavas. É tipo umas cavas, né? Quando eles começarem a se tacar por isso daí... Vai dar pra ver eles nadando tudo, cara. Vai ser lindo. Porque eu vou colocar aqueles negócios de peixe aqui, ó. Bem aqui, assim. Então, os pinguins vão vir louco nadando em cima do vidro, entendeu? Eles vão vir bem louco caindo pra todo lado ali de cima do lago, ó. Vai ser engraçado de ver. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Agora escreve aí pra mim nos comentários o que você achou dessa parte, tá? Agora é o seguinte. Agora tem que fazer a barreira em volta, hein? Só que primeiro eu preciso ver, planejar aqui. Se eu vou fazer um caminho que vem esse caminho aqui... Vim aqui pra frente. Eu acho que seria legal, né? Fazer esse povo que vem daqui e dar uma volta aqui por cima também, né? Tipo assim, ó. Ó, daqui. Ele vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E daí aqui sim ele vai fazer um esquema assim, ó. Opa, vai. Encaixa. Aí, beleza. Ótimo. Ó, tá vendo? E daí a barreira vai ficar aqui em volta, ó. Isso. Porque 10 pessoas vão conseguir ver os pinguins aqui de mais de perto, ó. Tá vendo? Nossa, vai ficar interessante. Vai ficar interessante isso aqui. E daí depois, essa parte aqui, tá? Vai ser toda coberta, tá, gente? Ou aqui eu vou fazer um bosque. Eu não sei ainda. Antes de fazer a barreira, a gente tem que ver quais que são os critérios da barreira pro pinguim. Então vamos procurar aqui, ó. Pinguim. Tá? Pinguim rei. E aqui tá o menino. Tá aqui o menininho. Vamos lá. A barreirinha dele tem que ser de nota 2 e 1 metro e meio de altura, tá? Então tá tranquilo. Tá tranquilo pra gente. 1 metro e meio, 2 de nota. Vamos fazer inexistente primeiro. Daí depois eu escolho uma da hora pra gente aqui. Porque senão vai ter pinguim pulando daqui de cima, cara. Daqui do penhasco. E eu não quero que isso aconteça. Óbvio. Ó, tocando a minha música favorita e eu quase terminando a barreira, hein? Ó lá. Já fiz todo o cercado. Agora vamos selecionar ela toda. Tá? Só que eu não posso selecionar essa parte aqui, ó. Tá? Pra não bugar ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar daqui. Vamos tentar fazer aqui primeiro, ó. Porque aqui é a parte mais difícil, tá? Vamos tentar fazer aqui de vidro primeiro. Se passar daqui, a gente tá no sucesso, hein? Deu boa. Deu boa já de primeira. Só que eu tô pensando aqui uma coisa. Por que é de vidro? A taxa de dilapidação dela é baixa, tá? E a de corrente? Também é baixa. Então, tanto faz. Eu tava com medo dela, tipo, exigir muito, muito, muito do mecânico toda hora aqui. Mexendo nela, né? Arrumando. Só que não precisa. Ele vai de boa, sabe? Consegui fazer, hein? Só que aqui eu tive que deixar a barreira passando um pouquinho pra fora do habitat, né? Não teve jeito, porque senão o pinguim vai acabar pulando, tá? Pra fora na hora que for, né? Na hora que ele vier aqui pra beirada, né? A gente não quer que isso aconteça, coitadinho. E eu não posso colocar uma barreira. Não tem como eu colocar na parte de cima uma barreira e na parte de baixo outra barreira, tá? Eu até teria se eu fazesse uma gambiarra muito grande. Mas ia ficar até feio. Então, vamos deixar assim mesmo, tá? É bom até porque daí quem tá desse lado aqui, ó. Até consegue ver o pinguim melhor. Porque se eu colocasse... É verdade, vai ter... Nossa, não tinha pensado nisso, né? Vê só como que são as coisas, né? Sorte, né? Ó. Porque se eu colocasse aquela barreira lá da frente de tijolo, por exemplo, na parte de cima aqui, ó. Não tô falando do janelão. Tô falando da parte de cima ali, ó. Né? As pessoinhas que estão aqui não iam conseguir ver os pinguim. E agora sim eles conseguem ver o pinguim no janelão e também na parte de cima. Muito bem, muito bem. Ó. E olha como que ficou aqui a pracinha, hein? Ó. Vem aqui. Olha que legal, cara. Hein? Vai dizer que não ficou legal, hein? Porque daí aqui você vai ter uma visão 360 do habitat, ó. Não é bem 360, né? Porque pra cá pra trás você vai ver as focas, ó. Olha que massa que ficou, hein? Aqui tem uma barreira que tá meio estranha a altura dela, ó. Tá certo. Não é isso mesmo. É porque tem uma descaída ali, né? Agora é o seguinte. Chegou a hora da gente colocar... Não, calma, calma. Chegou a hora de colocar, na verdade, a entrada do habitat, tá? Onde que o... O cuidador vem pra colocar os pinguim, né? Porque eu não tinha pensado nesse pequeno detalhe. Eu tinha esquecido. E eu acho que eu vou fazer ela ser por aqui, tá? Porque é muito mais perto, ó. Tá vendo? Só que as pessoas ficam aqui. Então o negócio de comida teria que ser mais ou menos por ali, sabe? Não poderia ser um negócio de comida tão aqui. E eu gostaria que fosse aqui a entrada porque é mais perto do serviço, né? A área de serviço é aqui, ó. Os trabalhadores ficam aqui. E agora? Ah, mas aqui tá de boa. É que eu tava preocupado. Porque eu achei que o trabalhador não ia conseguir chegar até aqui. Mas como esse habitat tem essas valas... Não é valas, são cavas. Tem essas cavas aqui. E elas são ligadas uma ou outra por terra, né? Então, de boa. O trabalhador consegue vir colocar comida aqui se ele for preciso, entendeu? Ah, vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. Então vamos lá. Então vamos colocar a portinha de madeira, né? Ó, agora não bugou. Por quê? Porque não tem aquele negócio lá, tá no fundo. Olha o que acontece. Lembra que bugou quando eu tava fazendo das focas? Agora não vai bugar mais, ó. Porque isso acontece quando a tua vidro tá muito lá no fundo no chão, entendeu? Ó, vamos colocar aqui uma entrada pro trabalhador bem no cantinho. Você já vai entender a minha gambiarra que eu vou inventar. Ó, então ficou aqui o caminhozinho do trabalhador. E agora eu tô pensando, hein, se eu não faço... É, eu ia fazer uma área pra eles enxergarem os pinguins aqui, cara. Sabe? Pra eles andarem por aqui também. Só que daí eles não vão descer mais lá pra baixo, entendeu? E o foco é que eles vão ali pro meio, né? Vamos deixar assim ver o que acontece. Se eles ficassem aglomerando muito aqui... Nossa, tem que cortar essa grama, né? Pelo amor de Deus. Se eles ficassem aglomerando demais, demais, demais aqui... Aí eu meto um muro alto aqui e ninguém vai ver mais nada. Tá? É porque é pra descer lá pra baixo. Agora vamos ver a metragem do nosso habitat. Meu Deus, eu acho que é o maior habitat que eu já fiz. Ou não? Lá no parque gigante eu acho que eu fiz o maior, hein? Os elefantes, o safário dos elefantes. Eu acho que tem 100 mil metros aquilo lá. Esse aqui é 100 mil. 99 ponto alguma coisa, se eu não me engano. Esse aqui tem 19.560 de terra. 6.467 de água. 14 metros de profundidade de água. Beleza, então vai dar tudo certo. Vai dar pra colocar todas as coisas que eu preciso aqui pra pinguinzada, hein? Mas pinguinzada vai ficar feliz da vida, hein? Nossa, é bem frio, né? Tem que ser menos 20 a menos 17. E o bioma dele é aquático, obviamente. E também... Tundra. Meu, dá pra colocar 500 pinguim macho e 500 pinguim fêmea. Tudo misturado, cara. Meu Deus do céu. Vai virar a peste isso aqui de pinguim. Igual tinha no meu de pavão. Vocês lembram da peste de pavão que virou o meu zoológico, hein? Vamos comprar pinguim. Vamos comprar pinguim. Porque hoje é o dia. Aqui é o Joshua. Olha o nome dele, que legal. O Joshua. Então vamos pegar, vamos adotar isso aqui. Eu nem vou olhar muito. Olha, tem a Scarlet. Ela é pequenininha. Quanto usar no pinguim vive mesmo? Ele do vivo, mas 20 e poucos, né? Tá, vamos comprar todo mundo aqui, vai. Vai vir todo mundo pro meu zoológico. Beleza, vamos pegar todo mundo aqui. E vamos enviar ao zoológico. E vamos enviar aqui, ó. Na quarentena. Beleza? Vamos dar play agora pra eles virem, né? Ó, ele tá aqui no centro de trocas, né? Então é pertinho, ó. Vamos acelerar pra você ver mais rápido. Então, ó. Tão vindo já aqui. Ô, caramba, essa árvore. Aí, ó. Tão tudo ali. Marina jacaré está prestes a dar a luz. Mas hoje a gente não vai ver o parque do jacaré. Porque a gente já viu no vídeo passado, né? Beleza, vamos esperar esse pinguim ficar pronto. E daí ficar pronto. Fazer a quarentena deles. E daí, enquanto isso... Nossa, por que esse povo tá tudo indo embora do zoológico? Ô, galera. Volta aí, meu irmão. Vamos colocar o negócio que esfriu o habitat. Vamos deixar frio isso aqui. Aqui, ó. Refrigerador. Vamos ter que colocar muito isso aqui, hein? Muitos, muitos, muitos. Porque, né? A gente quer uma área cheia de pinguim. Então, menos 20, talvez? Vai ser um inverno eterno? Não. Vamos deixar... Menos 18, vai. 19, né? Que daí fica entre 17 e fica entre 20 também. Pra que ele fique frio mesmo, pra aparecer... Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pintar aqui de neve. Só que, eu sei já. Vocês já me falaram. O pinguim não é 100% neve. Porque ele precisa de umas áreas de areia também. Algo assim. Vamos ver. Vamos colocar tudo de neve primeiro. Daí, depois, eu vou ajustando. E olha o tipo desses baby foca, velho. Eles tão fugindo por aqui, cara. Eu falei que eles iam subir. Ah, esses bichinhos, viu? Aí. Vamos ver se o cara vem pegar ele aqui. Olha aqui. Olha aqui. O outro também. Olha o tipo, cara. É pra ficar aqui, seu safadinho. Eles tão subindo por aqui, ó. Não... Ah! Que bicharada, viu? Vou ter que erguer agora o bagulho. Só porque os baby foca resolveram dar uma despertinha. Olha só. Vocês vão ver. Olha só a cara disso, cara. Olha só. E vira indo pra cima pra fazer graça. Olha só. Agora o cara tem que vir pegar ele aqui em cima do negócio, cara. Meu Deus do céu, viu? É cada uma. Terminei aqui, tá? De colocar os negócios no habitat. Cara, pensa no tanto de refrigerador que vai. É muito refrigerador. É muito. Pra deixar tudo de neve, meu. E eu sei que vai ter lugar que vai ter que ser de outra cor, né? Que não vai poder ser tudo de neve. Mas tudo bem. E isso aqui a gente ajeita na hora que eu for fazer os detalhes, tá? Aí eu coloquei também por baixo da água. Aqui, vê. Deixa eu te mostrar. Ó, por baixo da água também tem, tá? Refrigerador. Porque a água também precisa ficar resfriada, tá, né? Porque senão eles não vão entrar, ó. Tá vendo? Então tá tudo resfriado. Tudo bonito. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou rebaixar esse refrigerador. Quando eu tiver certeza de como é que vai ter que ficar o terreno. Aí eu vou esconder eles. Porque senão depois eu não consigo achar eles. Ficou horrível pra achar, tá? Agora o próximo passo é trazer o pinguim. Vamos ver aqui como que vai ficar a vista, ó. Olha só que legal, cara. Então ele fez até umas partes ali de neve. Por essas áreas mais altas que tem dentro da água, ó. E a parte mais funda não fica. Então ficou bem bonito isso, tá? Ficou bem legal mesmo. Eu gostei desse jeito aqui, hein? Vamos lá dar uma olhada de volta no nosso buraco aqui. No nosso buraco. No nosso... Como que fala? Nosso saguão dos pinguins aqui, ó. Olha só, hein? Nossa, ficou legal, né? Essa parte um pouco de gelo e um pouco normal. Olha só. Vai ficar legal, hein? Vai ter luzes aqui dentro. Vai ter tudo. Vai ter um monte de coisa aqui dentro ainda. Que eu vou inventar moda aqui dentro, hein? Eu vou trazer o pinguim no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Que vai ser um prazer tê-lo ou tê-la todos os dias jogando muito comigo. Fica à vontade para escolher um desses vídeos aqui que sou te indicando. Que eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau.